Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Gente, vamos falar dele, do polêmico, do cara que divide a torcedora do Atlético, do cara que já foi muito criticado, mas chegou a hora de elogiar. Vitor Hugo, pra muitos Vitor na 1, pra outros apenas Vitinho. Chegou o momento da gente fazer um vídeo exaltando a evolução desse rapaz que vem me surpreendendo. Vem sendo uma peça bem importante dentro de um mecanismo coletivo, o que eu não imaginaria que ia acontecer nessa temporada. A gente sempre falou das individualidades do Vitinho, que eram realmente diferenciadas dentro de um contexto do Atlético, que é um time que tem muito esse jogo coletivo potencializado. Se a gente for perguntar quem é o melhor jogador da temporada do Atlético, não tem uma unanimidade. A gente vai falar Abner, tem gente que vai falar Thiago Heleno, tem gente que vai falar o próprio Vitinho, tem gente que vai falar Nicão, tem gente que vai falar Terence. E o Vitinho, ele precisava deixar esse jogo individual falar um pouquinho mais baixo, ou continuar sendo tão importante quanto, mas potencializar o jogo coletivo. Até porque a equipe do Atlético tem essa cara. Em vários momentos, desde o seu retorno, o Vitinho era o cara que se sobressaía com uma finalização, com uma jogada que começava com ele e terminava com ele, mas deixava a desejar em outros aspectos, o que atrapalhava a equipe. É um cara que tem um bom refinamento técnico, é um cara que finaliza impressionantemente bem, é um cara que tem algumas, várias qualidades. Eu acho que ele precisa ser exaltado por causa disso. Mas esse vídeo aqui não é pra falar dessas qualidades, é pra mostrar que ele vem crescendo nos seus defeitos. Em algum momento, se a gente falava que o Vitinho não era um jogador coletivo, que o Vitinho não era um jogador que agregava de maneira mais potencializada em relação ao jogo de troca de passes, de aceleração, onde que a gente pode falar? A gente tá saindo de um jogo que o Vitinho deu duas assistências. Mas não foi só o jogo contra o Fortaleza. Eu esperei muito pra fazer esse vídeo, eu queria fazer esse vídeo antes, mas eu esperei. É uma sequência. Eu acho que desde o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Juventude, o Carlos Eduardo vai bem, o jogo contra o América, o Cadu já tinha feito gol da vitória, a gente vinha batendo na tecla, né? Vamos pedir o Cadu titular, vamos pedir o Cadu titular. Chega o momento que o Vitinho precisa dar uma resposta, senão ele naturalmente ia perder essa vaga. Carlos Eduardo e o Vitinho é um dos bons duelos que a gente tem ali pra entender quem realmente deve ser titular dessa equipe do Atlético. Um dos bons duelos. E é a partir daí que você tem esse início arrasador do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Vitinho fala assim, opa, 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 calma, calma, calma. Preciso fazer alguma coisa aqui, senão eu vou perder realmente a vaga titular. Eu tive uma declaração muito interessante do Lazzarone, acho que foi depois do jogo contra o Fluminense, falando do Vitinho. O Vitinho entra no jogo contra o Fluminense e joga muito também. O jogo contra o Fortaleza dele foi muito bom, mas quando ele entrou no segundo tempo do jogo do Fluminense, foi muito bem. E criou-se até a impressão, ah, o Vitinho é jogador de segundo tempo. Não, o Vitinho pode ser jogador de primeiro tempo, o Vitinho pode ser jogador de segundo tempo. Mas o Lazzarone falava o seguinte, a gente fez um trabalho de vídeo com o Vitinho, mostrando o que ele podia melhorar. Aí também entra o dedo da comissão técnica pra potencializar os jogadores. Mostrar que uma comissão técnica que tem uma linguagem sincera, que consegue enxergar defeitos e qualidades, e todos os jogadores têm defeitos e qualidades, pode se transformar um jogador bom num muito bom, ou um médio num bom. A gente vê o crescimento de várias peças, e o Vitinho é uma dessas peças. Então, a partir do momento que teve essa conversa, a gente já vê uma resposta. Comissão técnica não é só pra treinar, comissão técnica não é só pra agir de maneira, porra, ali, jogo, definir escalação, definir quem vai ser titular, reserva. Comissão técnica é pra agir na questão técnica. E agiram na questão técnica do Vitinho, jogador que foi realmente potencializado, hoje é titular do Atlético, tá num caminho aí pra renovar o seu contrato, já recebeu algumas sondagens bem significativas do futebol europeu. Quando a gente fala de Fiorentina e Lília, a gente não tá falando de qualquer time, não. A gente tá falando de times que realmente olham pro futebol brasileiro como um cenário de revelar jogadores e viram no Vitinho um jogador capaz de ser uma belíssima revelação. E ele é mesmo. Ele é mesmo. O poder de finalização do Vitinho dentro de um cenário europeu, que o jogo é extremamente disputado, e numa finalização pode desequilibrar, é absurdo. É absurdo. Então, vamos agora falar de campo e bola, o que realmente melhorou no jogo do Vitinho. Acho que a gente pode falar de um aspecto que é muito interessante, que é tomar decisões mais rápidas. Antes o Vitinho parava, pensava, girava, ou dominava, esperava. Era um jogador que tinha nas suas ações muita lentidão. Sempre se teve na cabeça que o Vitinho era um jogador rápido. O Vitinho não é esse jogador rápido. O Vitinho é um jogador que se movimenta muito. Mas as suas ações eram lentas. O que forçava muitos erros. Porque dava tempo da marcação chegar. Ele era muito facilmente desarmado. Tinha um alto índice de perda de bola. A partir do momento que o Vitinho começa a distribuir mais rápido o jogo, recebe, distribui, recebe, distribui, você cria ali no seu lado esquerdo, e a gente viu no vídeo do Teranjo, por exemplo, como o lado esquerdo é realmente o lado mais forte do Atlético, uma dinâmica muito interessante. Porque, por exemplo, no lance do gol do próprio Babi, o Vitinho abre para o Teranjo e o Vitinho vai para a área. Chutar a bola que acaba sobrando para o Babi fazer o gol. Mas se não fosse o Vitinho abrindo o jogo para o Teranjo, a gente não sabe se o gol ia sair. Então ele participou de toda a jogada, de todo o mecanismo, foi um cara criativo de certa maneira, participou da fase de construção ali, abrindo o jogo para o Teranjo, mas também conseguiu ser agressivo chegando na área para finalizar e a bola sobrou para o Matheus. Então está vendo como você abre a cabeça e vê que o jogador começa a ser mais influente no jogo? E ele merece palmas, não é fácil, cara. Não é fácil você ter esse crescimento assim. E também é um sinal, né? É um jogador de 22 anos. Quando a gente fala de um jogador de 22 anos, esse jogador ainda vai amadurecer. Ele só vai amadurecer entrando em campo. Ele só vai amadurecer tendo uma sequência. Eu já critiquei muito o Vitinho. Não vou ser mentiroso, não. Eu já critiquei muito, muito, muito o Vitinho. Em vários momentos era um jogador que era um finalizador. Tanto que eu batia na tecla. O Vitinho tem que jogar de atacante, mas não. O Vitinho pode sim ser um ponta muito interessante. Eu acho que vem sendo um dos melhores do futebol brasileiro nesse início de campeonato. E tem um fator também, a gente já falou dele ser mais coletivo, do trabalho que a comissão técnica fez com ele. Mas tem dois jogadores muito importantes nesse crescimento do Vitinho. Um é o Abner. O Abner a todo momento está ativando o Vitinho, botando o Vitinho na corrida, como foi no lance do gol do Teranjo. Se a gente for pegar índice de troca de passes, certamente o Vitinho e o Abner são dois jogadores que mais trocam passes dentro de um contexto ofensivo do Atlético. Então são dois jogadores que se buscam muito dentro de campo. E a gente tem esse potencial criativo do Abner sendo explorado pelo Vitinho. Então acho que isso precisa ser destacado. A boa fase é de um jogador, mas outros contribuem. E o outro é o Christian. O Christian, que em muitos momentos é um jogador discreto, não aparece tanto dentro de um contexto do Atlético, é um jogador que está sempre chegando junto a Abner e Vitinho, potencializando esse lado esquerdo, criando uma possibilidade de superioridade numérica. E através daí saem as triangulações. Entende? Então sempre tem duas opções de passe. É o famoso jogo apoiado do Antônio. Quando o Vitinho pega, ele tem Abner e Christian. Quando o Christian pega, tem Vitinho e Abner. Quando o Abner pega, tem Christian e Vitinho. Em vários momentos, trocas de posições também. O Vitinho vem para dentro, o Christian pode ir por fora, o Abner volta um pouquinho como base, ou o Christian como base, o Abner por dentro e o Vitinho agredindo as costas do lateral. A gente tem muitas possibilidades com esse trio. Um trio muito jovem, um trio que vai render muito financeiramente para o Atlético. Eu acho que isso precisa ser exaltado também. Como o Atlético muda os nomes, mas esse perfil revelador não muda. E é muito interessante a gente ver a evolução desses jogadores. Beleza, meu povo? Seguinte, minha gente. Já falamos todo o vídeo aqui. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira, Wagner Luiz, consultor imobiliário, profissional qualificadíssimo no setor imobiliário. Então, se você está querendo comprar um apartamento, vender sua casa, simplesmente uma avaliação, estou querendo entender quanto vale aqui o meu imóvel. Fala com o Wagner, profissional extremamente qualificado. Sigam a página dele aqui no Facebook. Sigam a página dele. Vocês estão me ajudando também, que ele vai pensar o seguinte, porra, velho, o Thiagão está realmente me ajudando no meu trabalho aqui. E ele vai continuar ajudando muito a produção de conteúdo no canal. E também Evolução Pisos, a melhor empresa de pisos do Paraná. A empresa de ponta grossa mais atende em Curitiba. Então, se você quer uma mudança no piso da sua casa, nessa fase extremamente fria no sul do Brasil, tem piso aquecido lá. Se você está abrindo um negócio, quer um piso mais estilizado, tem lá também. Aqui embaixo você encontra tanto as redes sociais, como o site de Evolução Pisos. Lá tem o contato. Também tem o contato do Wagner aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço muito vocês. Beleza, meu povo? Tamo junto a nós. E pra cima deles, Vitinho.